O representante do Ministério da Agricultura defendeu as medidas tomadas pelo ministro Blayro Maggi em resposta à divulgação da Operação Carne Fraca e seus reflexos na exportação de carne brasileira. O juiz, ele solicitou apenas que afastasse nove funcionários. Mas o ministro, entendendo, para que não tenha nenhuma injustiça, nós afastamos os 33 funcionários. Num parâmetro de 11.300 funcionários. Representantes de associações de produtores e de sindicatos do setor criticaram a divulgação precipitada da operação e manifestaram preocupação com a perda de empregos. A publicização generalizada também não ajuda em nada. Ela, muito pelo contrário, ela coloca bons e maus, todos no mesmo patamar. Queremos que todos sejam punidos, obviamente os culpados. Mas a grande pergunta que fica é o seguinte, a carne caiu, o preço vai cair. O frango vai ficar nos estabelecimentos dos agricultores. O suíno não vai para o abate. Quem é que vai pagar essa conta? Nós estamos falando aqui de quase 7 milhões de famílias que dependem desse emprego. E você coloca com muita convicção e muita certeza. Os trabalhadores não podem pagar a conta porque o erro de alguns, que enfim, está sendo investigado. Nós estamos tratando de uma questão fundamental para a economia do nosso país. Nós podemos ter um país já em crise, ter essa crise agravada.